Pra quem quer paz, pra quem quer alegria, quer tranquilidade, é uma região que não tem tanta muvuca, não tem tanto turismo, não tem tanta badalação, olha só as ruas. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Viver na América, você está no melhor conteúdo dos Estados Unidos. Se for o seu projeto um dia pisar aqui nessa terra, chegar nesse lugar, você está no canal que vai te ajudar a fazer isso. Nesse vídeo de hoje eu quero trazer informações muito importantes que muitas pessoas me pedem. Geraldo, fala pra nós o valor que está o aluguel atualizado aí na região onde você mora e na cidade que você vive. Como vocês podem perceber, olha só, eu estou aqui no centro da cidade de Boca Raton, mano. Eu escolhi essa cidade pra falar pra vocês o valor do aluguel que está aqui. Vou falar tanto pra alugar somente um quarto, vou falar pra alugar apartamento ou casa de um quarto, de dois quartos e de três quartos pra família. Então se você tem esse interesse, fica até o final desse vídeo e eu já te convido a se inscrever aqui nesse canal, porque todos os dias tem conteúdo bacana que vai te ajudar, que vai agregar na sua vida e vai deixar você mais perto do seu sonho. Se vocês gostarem, deixa um like aí, porque é isso que me motiva a fazer mais vídeos e lá no Instagram eu estou como Geralda Afonso Underline USA. Bom, gente, eu já fiz um vídeo falando dessa cidade, falando que aqui é um lugar bom pra começar a vida, que muitos brasileiros estão escolhendo esse lugar pra começar a viver por vários fatores. Primeiramente, pelo fator de ser um clima parecido, semelhante com o do Brasil. Mano, é a mesma coisa de você estar vivendo no Brasil. Pra vocês terem noção, eu estava suando igual tampa de marmita ali agora e eu parei, descansei, sentei e aí recuperei minhas energias e vou seguir adiante. Mas é 33, 30 graus estourando todos os dias. Essa região que eu estou aqui é como se fosse um centro, né? Tem várias lojas, tem um lugar turístico, mais ou menos, aqui na frente são hotéis, né? E aqui fica do lado da praia, mano. Se você gostar de praia, gostar de lugar que tem mar, gostar de alegria, sol, vida, música, aqui esse lugar de noite fica parecendo os barzinhos aí do Brasil, saca? Aí, ó, tem cadeiras ali que o pessoal senta à noite, toma numa, relaxa, conversa, se diverte. Então existe muito isso aqui. Então, Boca Raton, essa região do sul da Flórida, tem sido uma região, uma cidade, que muitos brasileiros têm escolhido por causa do clima ser parecido com o Brasil, porque tem praias, né? Tem o mar aqui que é top demais. Tem uma comunidade brasileira gigantíssima, gigantérrima, né? Que é mais ou menos 300 mil brasileiros somente nessa região aqui do sul da Flórida. Gente demais! É brasileiro que não dá nem pra contar, mano. Perde de vista. Por isso que você sai na rua, às vezes é normal você ver as pessoas falando português. Então, Boca Raton, sul da Flórida, tem sido muito escolhido por vários brasileiros. Ah, mas quando se trata de Flórida, eu só quero saber de Orlando. Eu só vejo falar em Orlando. Cara, Orlando é top, é uma cidade boa, mas é uma cidade 100% turística. Vive em torno de Disney, de Universal, de parques temáticos, e não tem praia. E é uma cidade muito movimentada. Por ser uma cidade turística, ela recebe pessoas todos os dias do ano. Todos os dias. Então, quem mora lá tem dor de cabeça porque vai no supermercado, aí tem que pegar fila porque tem muitos turistas. O trânsito é caótico, o trânsito é muito movimentado. Então, como vocês podem perceber, olha só. Essa aqui é uma região residencial. Pra quem quer paz, pra quem quer alegria, quer tranquilidade, é uma região que não tem tanta muvuca, não tem tanto turismo, não tem tanta badalação. Olha só as ruas. Tranquilíssima, mano. Então, é uma cidade que eu escolhi a dedo, por isso que eu pesquisei muito. Pra onde será que eu vou? Vou pra Tampa, vou pro Orlando e vou pro sul da Flórida. E essa região me enganhou por causa disso. Olha só, tem até uma cadeira aqui, ó. Down Down Boca. Se eu quiser sentar aqui pra conversar com vocês, eu posso pra gente trocar ideia. Sei que vocês devem estar curiosos pra saber o valor do aluguel nessa região. Quero só explicar como é que funciona. Tem o centro de Miami. Miami é como se fosse Boston. Quando eu morava em Boston, eu falava, gente, eu moro em Boston. Mas, na verdade, não é em Boston. Eu morava em Peabody, que era as cidades que cercam a capital. Aqui, do mesmo jeito. Quando eu falo, eu moro na região de Miami. Eu não moro em Miami. Eu moro nas cidades que cercam Miami, que é Boca Raton, Coconut Creek, Dairfield Beach, Pompano Beach, Fort Lauderdale. Essas regiões, essas cidades, uma do lado da outra, que você entra e sai, você nem sabe se você já tá dentro de uma ou tá dentro de outra. Elas se parecem muito. Então, tanto faz você morar em uma, tanto faz você morar em outra. É tudo 15, 20 minutos de distância pra você chegar em qualquer lugar. Então, fique tranquilo que Flórida tá sendo um lugar muito procurado pelos brasileiros. Uma região, um estado muito crescente agora, né? Acabou aquela coisa de, ah, a Flórida paga pouco, a Flórida não paga bem. Aqui é um lugar que você não ganha nada. Mudou, viu, gente? Mudou essa visão da Flórida, porque a partir de agora está tendo muitas oportunidades pras pessoas crescerem, pras pessoas ganharem dinheiro, pras pessoas empreenderem. Tanto na área de construção, tanto na área mental, de trabalhar com a cabeça, né? De empreender. Muitos brasileiros estão se dando bem nessa região aqui. O custo de vida aumentou um pouco, porque há dois anos atrás, antes da pandemia, você achava apartamento de dois quartos até de três em condomínio top por 1.200, 1.500 dólares. Hoje essa realidade está totalmente fora de cogitação. Aumentou muito o aluguel em todas as áreas dos Estados Unidos. Praticamente quase todos os estados você paga caro no aluguel. Mano, olha só, que top, que região bonita, mano. Isso aqui são hotéis, deve ser caro ficar hospedado aí, mano. Porque o centrinho aqui é ajeitado, né? E olha só os carros. Só carrinho feio, mano. Tem Audi, BMW, Tiguan, outra BMW. E as ruas são de Paralelepípedos, tijolinho, né? Achei muito charmoso o centro aqui de Boca Raton, mano. Top demais. Então vamos lá para o que interessa realmente. Vamos falar dos valores que eu separei para vocês. Cara, se você for vir solteiro, sozinho, não compensa você alugar um apartamento. Não compensa você alugar uma casa. O que geralmente as pessoas fazem aqui? Elas alugam um quarto somente. Porque aqui é normal, é comum. As pessoas que alugam uma casa, geralmente a pessoa aluga uma casa de três quartos. Beleza. Mora ela e o marido e a filha. E um quarto fica vago lá. O que ela faz? Ela aluga para uma pessoa. Então você tem direito ao quarto total. Colocar sua cama, frigobar, tudinho lá. E você pode usar banheiro, você pode às vezes usar sala. Usar as acomodações da casa. Cozinha para fazer sua comida. Então é normal as pessoas alugarem quarto aqui, né? Em várias partes do país, dos Estados Unidos. Então na verdade um quarto aqui hoje vai de 600 a 850 dólares por mês que você vai pagar para morar em um quarto. É um valor até legal para você que mora sozinho. Em vez de se pagar aí 1.200, 1.300 no apartamento de um quarto. Você paga aí 600, 700 dólares por mês. Não vai pesar tanto no seu orçamento. E você vai conseguir guardar uma grana legal. Então fique ligado aí para você que vem sozinho. Aí eu que vou com a minha esposa. Dá para alugar um quarto? Dá. Tem pessoas que alugam quarto para casal. Só que eles vão cobrar mais caro porque são duas pessoas, né? E agora vamos começar a falar de casa ou apartamento de um quarto aqui. Estou colocando aqui na região de Boca Raton, mas pode ser em outras cidades também, viu? Aqui nas regiões que eu fiz uma pesquisa, fiz um estudo e depois eu vou deixar o aplicativo, o site que você pode olhar esses valores, os aluguéis aqui embaixo na descrição do vídeo, viu? É de graça, não estou ganhando para fazer isso não. É só para ajudar vocês mesmo. Então vamos lá. Ah, um apartamento de um quarto ou casa de um quarto apenas, o aluguel está saindo de 1.200 a 1.500 dólares. Você vai pagar por mês para morar em um apartamento ou casa de um quarto somente. Aí vai ter sala, cozinha, banheiro e um quarto, certo? Geralmente quando é vaga de estacionamento em condomínio você pode estacionar e quando é casa também. Isso aí é tranquilo. E quando não tem você pode colocar às vezes na rua tranquilamente. Então isso é para casal ou para namorado que tem a intenção de vir e vai ter somente um quarto. Ah, mas e se eu tiver um filho? Ele pode dormir no meu quarto? Em regra, pode, vai de você. Se você quiser dar um conforto a mais para ele e para sua esposa, vai da sua disponibilidade de querer pagar e de achar também, né? Mas saiba que você vai pagar esse valor aí, 1.200 a 1.500 por mês em um apartamento de um quarto. E agora no apartamento ou casa que tem dois quartos, você vai pagar aí de 1.600 a 2.900 por mês. Nossa, Geraldo, mas é uma diferença de mais de mil dólares de diferença? Porque depende muito. Depende da cidade, depende da região, depende se é um condomínio, se é casa, se é um condomínio mais de baixa qualidade, se é um condomínio mais de alta qualidade. A cidade, tudo depende. Só clicar aqui embaixo no link, vocês vão prestar atenção e ver vários apartamentos no site. Eu pesquisei isso aqui no Zillow, que é um site que mostra os apartamentos que estão disponíveis e os valores, a região, a localidade. Creio que você pode achar alguma coisa bacana nesse site aqui. Então, fique ligado aí, de dois quartos, 1.600 a 2.900. Eu conheço gente que paga 1.600, isso aí é fato, eu conheço. E conheço uma pessoa que paga 2.700 no condomínio top, o apartamento dele é lindo, mano. Vai da pessoa. Ah, eu só quero pagar o mínimo pra me juntar dinheiro e vazar. Alugo de 1.600, você não vai ter tanto conforto, mas você vai juntar dinheiro. Não, mas eu vim pra ter qualidade de vida, eu vim pra mim ter uma vida boa e tal. Paga o mais caro que você vai viver bem. Isso vai de pessoa pra pessoa, certo? Mas saiba que o limite é esse, 1.600 a 2.900. Ah, eu quero um apartamento de 3 quartos porque minha família é grande, eu vou com meus filhos, vai mais um casal, vou com a minha sogra. Então, já venha preparado aí pra você pagar em média de 3.000 a 4.200 por mês de aluguel. Caraca, Geraldo, é caro demais, mano. Se você põe 4.000 dólares por mês, 4 vezes 5, 20 mil reais de aluguel por mês. É, meu amigo, custo de vida aqui nos Estados Unidos não é brincadeira. É porque as coisas são baratas. Um iPhone é barato, um carro é barato, uma roupa é barato. Mas o custo de vida, a mão de obra, ela mete a faca e sobe lá em cima. O aluguel aqui, mano, é doído. Todo mês que eu vou pagar, eu falo, nossa, vou pagar esse valor todo. Então, você tem que vir ciente pra isso. Porque o aluguel no Brasil, dependendo da localidade, falando das cidades dos interiores mais tranquilo, você não vai pagar isso? 2.000 reais? 1.000 reais de aluguel é muito caro. Mas aqui nos Estados Unidos, além de você pagar esse valor, é em dólar. Porque você pode vir também com um casal de amigos. Um exemplo, vai morar eu e minha esposa e mais um casal de amigo e mais um. Vocês podem dividir o aluguel e ficar mais barato. Porque aqui, eu vou dar um conselho pra vocês. Quanto menos você gastar, mais dinheiro sobra pra você. Não me diga! E sempre tenta guardar uma reserva pra você não passar apertado. Sempre tenta ter um dinheiro no banco, pra na hora que precisar você ter aquele valor. E uma coisa que eu também aconselho vocês a fazerem, quando vocês chegarem aqui, por mais que vocês não se preocuparem com o Brasil. Brasil, ah, cansei, Brasil não é pra mim, só tô sendo roubado. Mas cara, manda um dinheirinho todo mês. Tenha uma reserva lá, porque você não sabe o dia de manhã. Pode ser que aconteça algo, adoece aqui, quebra uma perna, um braço, você não consegue trabalhar. E se você não trabalhar, você não ganha, você não vive aqui. Tem muitas questões que fazem as pessoas precisarem de voltar pro Brasil. E aí, quando precisa, elas não estão preparadas. Volta com uma mão na frente, com outra atrás. Isso é muito triste. Eu já vi muitas histórias, pessoas que foram pro Brasil, viveram aqui muitos anos, e chegaram lá com vergonha, envergonhados. Então, guardar dinheiro é uma poupança, é uma coisa sua. Você vai guardar o seu dinheiro, pra quando você precisar ir embora, você estar preparado. E viva aqui, mano. Viva aqui com o pé no chão. Não fica na ilusão de, ah, só porque o carro é acessível, é barato que eu preciso de comprar, não é só porque tá barato que eu tenho que comprar. Aquilo ali não vai sair da loja, do mercado, um dia você vai ter condição de comprar. Então, é tudo no seu tempo. É passo a passo. Tem pessoa que chega aqui e se ilude com tudo. Vai comprando, comprando, comprando. Aí, quando ela olha, ela fala, caramba, acabou meu dinheiro. E aí? Aí tem que trabalhar, tem que ralar pra pagar as contas. E aí, as coisas vão ficando difícil. Ela só trabalha pra pagar a conta, pra pagar a conta. E no final da vida, tá velha, não investiu em nada, não construiu nada. E aí, bate o arrependimento. E a idade chega aqui e não consegue mais trabalhar. Aí, fala, e agora? O que eu faço da minha vida? Pô, cara, se eu tivesse um dinheiro no Brasil, se eu tivesse bens, casa no Brasil, eu poderia voltar, viver dessa renda. E aí, acaba ficando escrava nos Estados Unidos. É o famoso escravos unidos que a gente fala aqui, né? Então, tá essa dica que eu quis passar pra vocês. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado no seu planejamento. Aqui é uma cidade, uma região muito top. Olha aí, mano, que cenário maravilhoso, né? Tá aqui a fonte dos desejos. Muito coqueiro, muito verde, muito bonito. Pra você que curte aí, morar em lugares alegres, felizes. A praia fica 15 minutinhos daqui, praticamente, colado. Então, é uma região muito boa que eu tô gostando demais de viver. O que você achou desse vídeo? Deixa aqui no comentário. Te ajudou? Agregou na sua vida? Então, deixa aquele likeão aí pra motivar eu a fazer mais vídeos todos os dias pra te ajudar. E um dia que você chegar aqui, se você me ver na rua, você pode me chamar. Eu quero dar um abraço pra você, tirar uma foto, ouvir um pouco da sua história. Porque, realmente, eu creio que esses vídeos têm ajudado muitas pessoas a conseguir esse sonho de chegar aqui nos Estados Unidos. Beleza? Compartilha esse vídeo aí com seus amigos. Manda aí no grupo de WhatsApp, de Facebook, de Telegram. E no mais, só agradecer. Até a próxima. Tchau!